Se deixou cair é porque largou esse toque Então não muda, fica alguém cantou Então foi pampaneu é quem bateu o beat Massacreu é por isso não vai dançar que bate Mano mano, deixa cair tudo Quando o pampano entrou em toco Rebente e avagalhou o pipo Zatina sem deixar o rastro ai E muita dúvida ficou Oh duvida, sete vidas Deixa cair tudo, mas não deixa cair tudo Deixa cair tudo, mas não deixa cair tudo Tão mano, deixa cair tudo Massacreu é que deixa cair tudo Sinóvia deixa cair tudo Mano deixa cair, é que deixa cair Deixa cair, deixa cair Deixa cair, deixa cair Loocura, deixa cair tudo O chão não quer, deixa cair tudo Cancubi deixa cair tudo Revolução deixa cair tudo Mano deixa cair tudo Deixa cair, deixa cair, deixa cair Quando o pampano entrou em toco Rebente e avagalhou o pipo Zadinas nem deixaram o rastro, aí, muita dúvida vê-c образом Quando o povo entrou um entropou, de repente abacalho ficou Zadinas nem deixaram o rastro, aí, muita dúvida vê-c 𝘩�HY Deixa cair tudo, maná, deixa cair tudo Deixa cair tudo, maná, deixa cair tudo Tomane deixa cair tudo, machacaque deixa cair tudo Se não viante vai deixar cair tudo, maná, deixa cair Deixa cair, deixa cair, deixa cair, deixa cair, deixa cair, deixa cair, deixa cair tudo Se deixou cair é porque largou esse toque, então não muda, ficou quem cantou, então fui bomba, nem eu é rebatei o beat e massacrei, eu é polícia não, mas não sei que bate, mas não, mas não deixa cair tudo, deixa cair tudo, deixa cair tudo, deixa cair tudo, deixa cair tudo. Deixa cair tudo, 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 deixa cair Revolan-ra-pip, revolan-ra-pip, vos tuve em rebolar... ...pontan de quem no mal o bebim... Revolan-ra-punh-rab-larn... ...wantam-vergay cartão... ...bolo, tudo o que quer? Eu vou estar fazendo o recorre... Revolando-ra-punh-ra-punh-ra-punh-ra-punh-ra-punh-ra-punh-ra-punh-ra-punh-ra-punh-ra-punh-ra... Rebola 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 Dececa Really Deixa cair tudo Deixa cair, deixa cair, deixa cair tudo Locura é desacair tudo Que é no quente, deixa cair tudo Que é chupi, deixa cair tudo É pelo sem, deixa cair tudo